É um dos melhores batedores de falta do mundo. Partiu o garoto na cobrança! Ó, eu não tô falando... Mano, eu não tenho que falar mais nada, velho. Fala, queridos grãos, mas tudo bem, o que é que eu falo? Estamos aqui em mais um vídeo de Prime Evolution Soccer 2020, queridos, para mais um episódio aqui com a série do Lorenz, o garoto Lorenz. Vamos queimar para mais um episódio. Se não está inscrito, se inscreve. Ajuda a gente a bater 900k e fortalecer o canal, principalmente aumentar a imunidade aí, que... O negócio tá tenso, grisada, tá tenso. E vamos que vamos, vamos que vamos. Lembrando que a gente tá em 2026, aqui nessa época que já foi descoberta a cura já, hein? E essa comemoração aí, vocês falaram que é do Peter Crouch, né? Não esquece de deixar o seu like e o seu comentário também. Vamos que vamos. E hoje vai ser essa aqui, ó. Essa que o cara se joga. Ó, essa comemoração é da hora, hein, mano? Vamos que vamos, então, usar essa daqui. Vamos fazer o seguinte. A galera perguntou, falou, mano, cadê aquela chuteira? Cadê a chuteira? Olha a chuteira do homem aí. A chuteira tá de volta, hein? A chuteira do Goku aí. Maravilhosa essa chuteira. É nóis. Vamos usar ela hoje no episódio de hoje, então. A gente que acabou perdendo pro Milan de novo. O Milan é uma pedra no sapato, né? Que é uma pedra no sapato. Mas vamos que vamos. E como é que a gente vai começar esse episódio? Já vamos começar com um clássico aqui contra a Juve, né? A gente que tá tentando buscar a Champions League. Conseguimos ganhar a Copa do Mundo. Muito obrigado aos novos inscritos. A gente tá quase batendo 900k de inscritos. Muito obrigado a você que tem se divertido com os vídeos. Que tem curtido, deixado o seu comentário aí. Muito obrigado. Tô olhando todos os comentários. Respondendo assim que eu posso. E vamos que vamos. Lembrando que essa semana é uma semana especial. Especial rumo ao estrelato. Todos os dias vai ter vídeo de rumo ao estrelato aqui no canal. Então eu espero que você esteja gostando. Curtindo, né? Se você já não tá estudando. Tá em quarentena aí. Enfim. Tá tendo esse problema aí que a gente sabe no país. No mundo, né? E... Boa sorte pra todo mundo, velho. Boa sorte pra todo mundo. E vamos que vamos. É... Pandemia vai passar. E é isso aí, mano. Vamos lá. Vamos jogar contra a Juve aqui. Poderosa. Juve de Lionel Messi. Juve Dubinho. A Juve de Davi Luca aqui também. E vamos que vamos, cara. Mais um episódio monstruoso. O moleque tá no melhor. Momento da carreira. Com 97 de over. A Grosada falou que o Lorengol vai passar de 100. Ó. Tem algum jogador de vocês. Que vocês jogaram algum rumo ao estrelato. Que passou de 100 de over. Se tiver, coloque nos comentários aí. Que posição que você joga. E também, se você conseguiu passar do 100 de... Oxe, que que é isso? 100 de over. Linda bola. Na frente. Ó. Isso. Lindo corte. Ó. Ó. Ó o toque. Linda bola. Meu Deus do céu. Que que é isso, cara? Olha o erro dos caras. Quase que eu não pego. A bola por baixo. Tem que tomar cuidado aí, hein. Tem que tomar cuidado com o binho ali. Ele é perigosíssimo. Ó. Camisa 14. Ó o nosso irmão. Camisa 18. A gente camisa 17. Mais uma bola pra frente. Bola por cima. É perigoso. Aí eu falei. Mano. A gente tá com problema de jogar contra Juventus. E contra o Milan. É... É aqui que a gente precisa mostrar que a gente tem um time pra ser campeão. A gente perdeu os dois torneios. Italianos. Pra esses dois times. Na temporada passada. Porque perdemos confrontos diretos pra ele. Ó o cara deu um lançamento maravilhoso. Dominou. Bateu. Sem chance pro Radu. 1x0 pra Juve, hein. Linda bola. Olha o toque. Vamos velho. Ó. Pode voltar. Linda bola. Olha o cruzamento. Vamos voltar. Claro pra fora. E aí, cruzado. O que vocês vão deixar a chuteira aqui, ó. A volta da chuteira é... Nenhum pé tem o Vegeta. Nenhum outro pé tem o Goku aqui, ó. Ah, essa chuteira, ela é massa demais. Lindaça, né, cara. Uma Mercurial aí. Essa aqui veio do nosso pai lá, hein. Vindo toque. Boa, Lukaku. Fazendo o lançamento do lado direito. O problema é o seguinte. O Lukaku tem que sair da área. Não vem ninguém aqui, ó. Aí o cara dá pra tocar pra trás pra gente. Tentamos ameaçar. Perdemos o controle um pouco da bola. Giramos, batemos no gol! Vamos, né? O famoso inimício. Olha onde foi essa bola, cara. Eu tô falando. A gente chegou no... Cruzado, a gente chegou no nível. Olha a curva da bola! Que assim, a cada 10 chutes pro gol, uns 8 são gols, cara. É um absurdo onde ele pôs essa bola, cara. Olha isso! O goleiro nem viu, cara. Esse é o famoso... Esse é o famoso... Não, esse não foi a bomba seca, né, cara? Não foi a bomba seca essa aqui. Porque a gente colocou o apelido agora de folha seca, bomba seca. Mas, mano, foi no ângulo. Que golaço, hein? Que golaço absurdo. Empatamos. E o negócio é virar contra a Juve aqui. Opa! Olha o erro dos caras. Aí eu tô aqui na frente. A bola foi cumprida. Passou demais. Ainda a bola embaixo. Ó, vamos, vamos. Ganha a velocidade. Tem liberdade. Olha o Lukaku cruzando mesmo pro Lukaku. Meu Deus! Ah, não! Por que o Lukaku não pegou? Bate pro gol. Bate direitinho. Caraca, velho! Olha o toque contra-ataque. Que errado! É, ó. O Messi real na bola, mano. Colocou o Binho ali na cara do gol. Com um tapa só o Messi. Ó, nem dominou, velho. Não deixa o cara cortar, não! Olha a batida quase, cara. Olha, eu tô aqui na frente, Radu! Mais uma. Salvando o Radu, cara. Olha essa batida no ângulo. Ele não acredita, cara. O Radu salvou ali. Meu... Ó, já era pra estar uns três aqui pra Juve, hein? Já era pra estar uns três. O goleirão salvou, hein? É, gurizada. Ficou um a um aí. Sem chances. Mas, pelo menos, não perdemos esse duelo. E, infelizmente, tá difícil vencer a Juventus. É difícil também vencer o Milan. Mas não perdemos. Mantemos ali próximos da liderança, ó. Pelas resultados. Pelos resultados. Pelos resultados. Estamos ali em primeiro. A Juve tá chegando. Estamos empatados com o Milan. Vamos lá, gurizada. Mais um jogo da Champions League aqui. Champions League sempre emocionante. Vou mostrar depois, é... Pra vocês, quem são os artilheiros da Champions até o momento. Quando acabar a fase de grupos aqui. E também os líderes de assistência, cara. Eu acho que a gente tá brigando ali pelos gols, né? Eu falei no episódio passado que o Cristiano... Acho que, se eu não me engano, o Cristiano é o jogador que mais fez gols na Champions. De uma única edição, né? Acho que foram 17. Então, pode ser um dos objetivos nossos também. Se ganhar a Champions League, o objetivo principal. Se ganhar é tentar fazer um número de gols próximo a isso, né? Nem passar, mas que seja ali relativamente próximo. Pra gente tentar entrar na história aí. Como uns artilheiros de uma edição da Champions League. A bola vindo. Ó, ó o tapa embaixo. Lindo, passe no Dax! Vamos, velho! Dax, Leona, líder e a famosa bomba seca, cara. Se você conhece a Folha Seca, também tem essa aqui, ó. Essa aqui é a famosa bomba seca. Quando o cara, ele explode, olha só. E o goleiro nem vê a bola. Chute perfeito do Draxer. Uma assistência, 1x0 pra Inter. Já começamos bem, hein? Olha o Tóquio, a bola passando por todo mundo. Cara, esses placares aí, ó. Ficam muito show, né, velho? Da Champions League. Da Champions League aqui, cara. No patch tá sensacional, sensacional, mano. Olha a bola embaixo. É perigoso. O cara vai levando. Se não der, o bote passou muito perto. Eu fico pensando que os caras não dão bote. Não sei se eles têm medo de fazer pênalti, mas é inacreditável isso, mano. O cara vai trombando, ele vai passando. Quando você for ver, o cara tá indo o gol já. Indo o lançamento na frente. Não tá impedido. Dá pra chegar, dá pra chegar. Conseguimos chegar ao cruzamento no Lautaro, mano. É difícil o Lautaro acertar uma cabeçada, hein, mano. Eu tô vendo isso, mano. Tanto de cruzamento que eu faço pro Lautaro, ele não acerta uma cabeçada, velho. Eu não me lembro do Lautaro ter feito o gol de cabeça aqui, nesses jogos recentes. Não é uma característica muito boa dele, não, hein. E o de campo, agora ele tá jogando. Ixi, foi pra onde, jovem? Uuuuh! Mano do céu. Hashtag habilidades. Hashtag habilidades. Tá absurdo, mano. Ó. Isso, o cara vai... Vai, mano. Fica louco ali, velho. A bola passou muito perto. Quase foi um replay do gol passado lá, hein. Vindo a bola. Tô no meio. Dominamos. Dá pra bater? Dá. Puxamos. Bate. Ah, é na trave, cara! É na trave. Olha a volta. Olha a volta. Dominamos. Vamos. Cruza. Cruza. Cruza pro Lautaro. Toca pra ele. Vindo o toque. No Drax. Ó. Ó. Ajeitou. Batemos. Já era. Sem chance. Aqui ajeitou, já era. Valeu, Lautaro. Valeu. Vamos, velho. Vamos. Essa Inter tá imparável. Já podemos chamar de os Coringas da Inter? O que vocês acham, cruzado? Os Coringas da Inter? Essa tá a ficar pra história, hein. Olha o Drax. Jogando demais o Drax ali no meio de campo, cara. O toque pro Lautaro dominou. Nem dominou, cara. Só ajeitou de primeira. E aí, velho. É o minimício. Minimício de direita no ângulo. Loren gol. É o nome dele. Mais um gol na Champions. Mais uma assistência na Champions. Aí entra no monstro. Loucaqueira. Boa. 2 a 0. Um golaço absurdo do Drax. Outro nosso, Drax. Essa partida, mano. Ele jogou um absurdo. Man of the Match, com toda a razão. Vamos lá, cruzada. Jogar em casa, então. Hoje contra o Sassuolo. Série A, hein. Série A, Guilherme. Série A e o Sep Miasa. Vamos que vamos. Ó, eu não sei. Mas eu acho que em breve, a gente tá chegando em dezembro aqui, devem anunciar o melhor do mundo. Eu acho que a gente não deve ganhar, mas ganhamos a Copa do Mundo. A gente pode não parar aí, cara. Ô, juizão. Nossa senhora, que forte foi esse, cruzada. Olha esse lance, mano. E a Faltinha, hein. E a Faltinha, hein. É um dos melhores batedores de falta do mundo. Partiu o garoto na cobrança! Ó, eu não tô falando. Mano, eu não tenho que falar mais nada, velho. Eu não tenho o que falar. Não tem o que falar, velho. Não existe neste planeta um cara que bata faltas tão bem quanto esse garoto. Não tem, cara. Não tem. Esse é o legítimo rei das faltas. Se tem um apelido que esse cara tem que ter pra eternidade, é rei das faltas, cara. Não tem como. De cada 10 faltas, o cara faz 11, mano. É um absurdo, mano. É um absurdo. Ó, tô aqui no meio. Vamos. Tem que decidir. A bola sempre vem voltando aqui pra gente. Isso, segura. Isso, indo, moleque. Bate, bate. Tu bate bem. Tu bate bem. Girou. Não fez nada. Olha a falta. Girou. Um. Tá quadro aqui pelo meio pra dar aquele espaço. Pro zagueiro ir atrás dele. Já pegamos. Aí dá um tapa no canto. Vamos, velho. Vamos. Essa colimoração se jogando, velho, é a clássica, né? A clássiqueira. Eu lembro que teve um episódio com o Vinho Pai no PS 2018, quando a gente usou essa colimoração. É um episódio onde o Barcelona ganhou de 9 a 0, mano. A gente tava no Barça nessa época. E tem essa foto de capa. Eu lembro até hoje. Foram 9 a 0. Foi o jogo que eu fiz mais gols em toda a história do Roma Estrelato. Foi 9 a 0 contra um time bem fraco lá da Liga Espanhola, né? E tem essa foto de capa aí. Qualquer coisa, coloca aí. Binho, Barcelona, 9 gols. Aí vocês vão ver esse episódio. Eu lembro até hoje que a gente usou essa colimoração aqui, ó. Boa, Alokako. Tirou o cara. Alokako na frente. Isso. Foi faltar esse juiz. Passamos. 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 Sem chance, velho. Sem chance. Ó, não, velho. Não dá. Pode pular. Pode pular a placa. Pode pular a placa. Pode gritar o nosso nome aí. Biden começou o jogo. Eu quero meter o hat pick. Olha essa dupla, cara. Eu falo, meu Deus. Esse é o ano, velho. Esse é o nosso ano. Esse tem que ser o ano. Olha, só por baixo das pernas levamos na velocidade. O zagueiro ficou na saudade. Demo um toque no canto. É o nosso ano, cara. Que golaço, que golaço. Três. Três. Ainda boa. Vamos. Vamos. Ó, cortamos. Falta. Já foi falta, seu juiz. Já foi falta. Ali já foi claramente falta. Quando a gente tirou o cara, ele já veio no corpo. Ó, já veio começar com o goleirão. Com o goleirão, não. Com o juiz ali, pedindo cartão amarelo. Aqui não é uma posição muito boa de bater, cara. Porque o goleiro tá bem ali no canto. Não é a posição ideal de se bater falta aqui. Pra gente que é canhoto. Aqui destro, batendo por fora da barreira, seria o melhor, né? Mas, dá pra arriscar aqui, ó. Na batida, ela trave. O cara com... Ó, a bola não vai pra fora, velho. Ele não consegue, velho. Ele não consegue chutar a bola pra fora. Ou é gol, ou é trave. Olha onde essa bola foi. Ou o goleiro defende. Pra fora, nunca. Meu Deus, é um absurdo, cara. O nível de cobrança de falta. E a bola foi com a força, mano. Deu uma queda. Aí, o Lukaku era tava ali. Que dupla, cara. Que time esse da Inter. Que ano tá sendo esse aqui. Maravilhoso, mano. Lindo da bola na frente. Ó, tem mais um. Tem mais um. Tem mais um. Meu Deus! Ó, Lukaku. Ó, Lukaku tá dormindo, cara. Acorda aí, Lukaku. Olha o lance, mano. Você é louco. Ô, ele tá id... Mano, ele tá idêntico. Ele, eu, eu... Mano, tá idêntico o Messi. Nesses dribles dele, ele tá idêntico ao Lionel Messi, cara. Tá um absurdo. Vai só quartinho, quartinho. Bola colada, bola colada no pé. Quando o cara vai ver, ele tá dando gol. Lukaku tava dormindo ali. Era pra pegar o rebote, mano. Ele não tá nem acredito. Eu cansei de fazer gol nesse jogo já, velho. 4 a 0, mais um hat-trick. Vão contando os hat-tricks que a gente tá fazendo na carreira. Só esse ano, eu acho que já foram uns 4 ou 5 jogos. Inacreditável, inacreditável. Com 97 de overall, o moleque tem feito gols absurdos. E é isso aí. Sai aplaudido. Tá bola na mão. Olha o sorrisão. É, cara. O sorrisão vai estar feliz demais, cara. Será que a decisão foi certa? Será que a decisão foi certa, Grisada? De ficar na Inter? Eu acho que foi, hein, cara. Eu acho que foi acertada, hein. 4 ali. Como é que tá? A gente tá ali atrás do Milan. Ó, Juve já colou já, ó. Tá vendo? Aí agora o campeonato vai ser continuar a disputa ali até a Roma ali, ó. Tá todo mundo ali brigando ali pelas primeiras posições. E é isso aí. Vamos que vamos, hein, cara. Tem coisa pra continuar aí. Ó, tem o Dinesi, tem times pra jogar. Vamos dar uma olhada. Meu Deus do céu, cara. Finalmente, cara. Depois de uma temporada espetacular. Eu estou sem palavras, cara. Do nada, sim. Do nada. Não tem aquele bagulho de ereição do melhor do mundo. Do nada, velho. A gente que ficou em segundo no ano passado. A gente ficou em segundo. É, vocês lembram que a gente perdeu pro Dembélé, né. O Dembélé foi eleito o melhor jogador do mundo no ano passado. É, e a gente agora conseguiu ser melhor do mundo nessa temporada. Eu não sei se o prêmio é relativo a esse ano. E a Copa do Mundo pesou demais. E a Copa do Mundo faz parte dessa temporada de agora, não é? Então tá aí, ó. É uma grande honra. Vencedor do ano. É uma grande honra. Eu quero tentar ganhar esse prêmio o máximo de vezes que eu puder. Será que ele vai superar os casas, mano? Será que ele pode superar o Messi e o Cristiano com cinco bolas? O Messi agora são seis, né. Então tá aí. Meu Deus do céu. Isso era completamente inesperado, velho. Vamos lá, melhor jogador do mundo. A gente ficou em primeiro, ó. O Dembélé, passamos o Dembélé. O Dembélé ficou em segundo do Barcelona. E o Mbappé do Paris Saint-Germain ficou em terceiro. Então a gente venceu como melhor jogador do mundo. 891 votos. Parabéns, garoto. Parabéns, parabéns. Não deixou de sonhar nunca. Nem um dia deixou de sonhar. Começou a jogar na China. Foi pro Brasil. Pra tentar se aproximar da família com a morte da sua mãe. Jogou no CSA, no time da mãe dele. Time de Alagoas. Levou o time pra primeira divisão. Jogou no Santos. Sofreu uma lesão gravíssima. Ficou 3, 4 meses parado. Voltou. Deu a volta por cima. Ganhou a Libertadores. Ganhou o Mundial. Foi pro Flamengo. Ganhou a Libertadores. Ganhou o Mundial. Veio pra Inter. Perdeu as duas Champions League. Mas ganhou o Campeonato Italiano. Ganhou a Copa da Itália. E agora falta a Champions League, cara. O único título que esse garoto não tem é a Champions League. É o título que falta esse ano. Pra coroar como o melhor jogador aí. Meu Deus do céu. Mano, é inexplicável a sensação. Parabéns. Parabéns mesmo, moleque. Tu fez por merecer o melhor do mundo. Com toda certeza. Eu espero que a gente consiga ganhar esse prêmio várias e várias vezes. Vamos lá, grisada. Esse estádio lindaço aí. Pra mais um jogo aqui. No Campeonato Italiano. Jogar contra a Odinese. Ó, tá vendo que o jogo poderia ter? O que esse jogo poderia ter? Tá vendo? A gente tá em destaque, ó. Mas poderia ele trazer a bola de ouro. Poderia colocar em cima ali. E mostrar pra torcida a bola de ouro, né? Coisa simples, cara. Aí tá... O foco tá tudo na gente aí, ó. Tá vendo? É um destaque, ó. A torcida aplaudindo. O melhor jogador do mundo. Mas cadê ele mostrando a bola de ouro? Cadê aquele negócio, sabe? De mostrar pra torcida e tal. Que seria muito bacana. Eu não sei se isso vai acontecer. Porque é a primeira vez que a gente ganha a bola de ouro aqui no Rumo Estrelato. Né? Com 24 anos, a gente ganhou a bola de ouro. Foi, se eu não me engano, a mesma idade que o Ronaldinho ganhou. Depois ganhou com 25 de novo. Então, muito feliz por ter ganhado a bola de ouro. A gente mereceu de fato aí. E tomara que a gente consiga ganhar mais aí. E agora o nosso objetivo é trazer a Champions League, cara. Lindo a bola. Já saímos. Bate. Bate. Isso. Inclusive, dava pra carregar um pouco mais, hein. Dava pra carregar um pouco mais aí, hein. Lindo a bola. Tocaram no meio. Ó. Dá pra puxar. Cortamos. A falta. A falta. Calma, Lautaro. Calma. Calma, Lautaro. Calma. Isso. Calma. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Calma, cara. Calma. Calma que o garoto tá aqui. Calma que o garoto... O melhor jogador do mundo. O melhor jogador do mundo na atividade. Um monstro. Uma falta é um gol. Ó, o goleiro ficou saframando. Puta merda, velho. Quem chamou esse cara, velho? Quem foi que chamou esse cara pro campeonato italiano? Pelo amor... Não dá, cara. Não dá. Não dá. Se é falta, é gol, cara. Uma falta é... É gol. O moleque tá demais, cara. Tá demais. Esse ano a gente vai bater o recorde de... Acho que o Messi fez sete gols de falta aí. Só em um jogo a gente fez três. Agora, mas nesse episódio já foram uns dois... Uns dois já. Nessa temporada aí, vamos ver se a gente consegue fazer pelo menos uns... Sei lá. Tentar, né? Vamos ver, né? Nos netos sempre que sai falta. Aí se sair umas 10, 15 faltas aí, pode ser que a gente consiga ficar com um número bom aí de gols de falta em uma única temporada. Ganhou o Tevez. Ganhou o Tevez. Ó, ó. Cadê embaixo? E no toque? Quem entrou ali no Kaku? Quem entrou no Kaku? Ó, ó o toque no canto! Como, velho? Lorengo é o nome dele! Mais um ali, os caras... Eita, lá, lá. Se liga no Raio X. Estão atravessando. O que que fazer? Eu toquei quando fui ver o Lukaku. Tinha entrado no lugar do Altar, eu já nem vi isso, mano. Eu vou, biquinho... Aí foi a lá Romário, hein? Isso daí é a lá Romário. Total Romário. É isso aí, grisada. 2x0 em cima da Udinese. Mais um show aí do melhor jogador do mundo. Eleito aí, melhor jogador do mundo aos 24 anos, hein? Vamos lá, grisada. Esse aqui talvez seja o jogo decisivo aqui. Pra ver se a gente consegue passar ou não pras oitavas. A gente tá com 13 pontos na Champions. O Benfica tá com 10. Tente vencer. A gente tá classificado pras oitavas. Além disso, é garantido como o primeiro time aí. Da competição, né? Eu ia ficar o primeiro do grupo, na verdade, né? Primeiro do grupo. Se a gente perder, o Benfica vai empatar. Vai ficar 13 pontos pra cada um. E aí vai ter que decidir na última rodada quem vai passar pras oitavas e quem vai passar em primeiro. Então, vencer o Benfica em casa é o objetivo de hoje. Porque aí ele já tá com a mão ali nas oitavas. Já tá classificado e na primeira posição decide o segundo jogo em casa. O que muitas vezes é interessante. Isso, moleque. E aqui tem que jogar muito, velho. Bora, bora. Isso. Poucas oportunidades desse jogo. Vai lá, vamos pro fundo. Olha o cruzamento. Cadê o Lukaku? Chegou atrás da bola. Saiu todo mundo ali. O time do Benfica é um time que toca muito a bola. Eles tão com a posse de bola absurda. A gente tem poucas oportunidades de pegar na bola. E é um time bem forte. Se eu não me engano, a gente empatou com eles. Logo na estreia da Champions, 0x0. E não tá muito fácil aqui não, cara. Linda bola. Mas é isso aí. A gente precisa de um contra-ataque. Ó, ó. Tô vindo atrás. Cruzamento. Passou por todo mundo, cara. Passou poucas chances. Um jogo completamente amarrado aqui. Nessa chance tem que aproveitar. Olha a bola sobrando. Ia meter o voleio, mas o cara chegou antes, hein. Vem a bola. Dominamos no peito. Já giramos. Ó, ó som. Linda bola. Ah, batendo o calcanhar ali. Olha só isso, mano. E no toque. Vamos. Levou para. Tem espaço. Bate. Puxou. Tentamos chutar ali, mas olha esse jogo. Cara, não foi um bom jogo. Na verdade, eu dei uma vacilada, gurizada. Já acabou a fase de grupos, né. A gente já tava classificado, né. Mas só tava decidindo pra ver se era primeiro ou não. Então, passaram aqui, ó. A Juve e o Liverpool passaram. PSG e o Sporting passaram. Real Madrid eliminado. Real Madrid. Manchester City e Atlético de Madrid. CSA Moscou e Borussia Dortmund passaram. Olympiacos e o Lyon. West Ham e o Barcelona. Inter e Benfica. United e Milan. Ou seja, passaram a Juve, o Milan e a Inter aqui. Então, são esses clubes que passaram. Bom, então é isso aí, gurizada. Depois desse episódio maravilhoso. Sendo o melhor do mundo. Loren Goa aí chorando, se emocionando com o prêmio de melhor do mundo. Né. Um prêmio que todo jogador espera um dia conquistar. Um jogador assim, fora de classe. Extra classe, né. Aí estão todas as estrelinhas dele. Essa foi a evolução até o momento. Aí 97, né. A gente já chegou aí na parte de janeiro. Tamo com 25 anos. Aí só ganhamos a bola de ouro com 24. Vamos tentar, quem sabe, esse ano conseguir ganhar a segunda bola de ouro. Não sei, né, cara. Depende de muitos fatores. Depende. A gente tá caminhando pra isso, né. Tamo aí. Ó, 99 de chute. 99 de falta. 99 de ofensividade. Então, tamo melhorando agora outros quesitos aí que a gente vai buscar nessa temporada. E quem sabe seja um dos maiores aí jogadores de todos os tempos, né. A gente vai buscar isso daí. Espero que vocês tenham curtido. Não se esquece. Semana especial de Roma Estrelato. Amanhã tem mais vídeos. Provavelmente já vamos começar aí as oitavas da Champions League. Então, vamos que vamos pra cima com tudo, cara. Que esse ano parece que vai ser um dos melhores anos de todos os tempos aí. Está sendo absurdo e vai continuar sendo. Muito obrigado a todos que estão se divertindo. Deixando o seu comentário. Deixando o seu like. Tamo junto, curiosidade. Abração, fui. Life is good.